O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Abra sua Bíblia comigo por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E nós faremos a leitura dos versos 29 ao 39, Romanos 8, 29 a 39. Está escrito, Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos amados, é notório, e é sabido de todos, que o apóstolo Paulo foi o grande desbravador do reino de Deus no primeiro século. Ele foi o grande bandeirante do cristianismo. Ele deu início às chamadas viagens missionárias transculturais. E ele plantou igrejas nas mais diversas províncias do império. Na Galáxia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor. E agora Paulo, depois de passar três anos em Éfeso, a capital da Ásia Menor, está regressando a Jerusalém, levando uma oferta aos pobres da Judéia, quando ele, no interregno da viagem, para para escrever esta carta. Esta carta é a acrópole da teologia cristã. É o pináculo do pensamento cristão. É a própria essência do Evangelho. E nesta carta, Paulo vai, na introdução, dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É no Evangelho que a justiça de Deus se revela. Paulo vai mostrar também, o mundo pagão, perdido, arruinado, moral e espiritualmente. Vai evidenciar que o pecado atingiu a todos, os moralistas e os judeus inclusive. Mas ao mesmo tempo, Paulo vai mostrar nesta carta, a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Paulo vai mostrar um exemplo disto. Que começa com Abraão, com Davi, portanto não é uma inovação. É uma verdade que já vem sendo tratada em toda a Escritura. Ele chega no capítulo 5 e mostra os frutos da justificação. Em relação ao passado, paz com Deus. Em relação ao presente, acesso à graça. Em relação ao futuro, esperança da glória. No capítulo 6, ele vai mostrar esta nova vida que temos em Cristo Jesus. Morremos para o pecado, ressuscitamos com Cristo e estamos assentados com Ele nas regiões celestes. No capítulo 7, ele vai mostrar o grande conflito da vida cristã. No capítulo 8, ele chega ao ponto mais alto da esperança cristã. O que temos em Cristo Jesus. Capítulos 9, 10 e 11, ele trata da história de Israel. O passado de Israel no capítulo 9. O presente de Israel no capítulo 10. O futuro de Israel no capítulo 11. A partir do capítulo 12, a aplicação desta carta. Ele vai mostrar novos relacionamentos com Deus, com você mesmo, com o seu irmão, com os seus inimigos. No capítulo 13, com as autoridades constituídas. E nos capítulos 14, 15 e 16, o relacionamento que você deve ter com irmãos em Cristo. Mas que pensam diferente de você em coisas secundárias. Agora, nós vamos nos deter no texto lido. E eu diria que aqui está o pico do Everest, da teologia cristã. E aqui Paulo vai tratar de cinco declarações benditas e gloriosas. E depois, fazer cinco perguntas retóricas. Para trazer à luz, as verdades mais sublimes do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira declaração que Paulo vai fazer, meus irmãos, confiram comigo, por favor. Está no versículo 29. É o conhecimento de Deus. Ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho. Afim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A primeira coisa que eu preciso lhe dizer. É que Deus conheceu você. Antes de você ser concebido. Antes de você nascer. Na verdade, Deus conheceu você. Quando nem o universo existia ainda. Ele conheceu você de antemão. E esta palavra conhecer, não é apenas um conhecimento teórico. Ou seja, saber a respeito de. Esta palavra conhecimento na língua hebraica. E que também passa para a língua grega. É conhecer de experiência. Em outras palavras, ele amou você. Antes mesmo. Que o mundo fosse fundado. Ele amou você com amor eterno. Ele atraiu você para ele com cordas de amor. O grande projeto de Deus na sua vida está estabelecido aqui. Ele amou você. Para que você fosse uma pessoa parecida com Jesus. Em outras palavras. O projeto de Deus na sua vida. Não é apenas levar você para o céu. Para a glória. Mas é transformar você a imagem do rei da glória. Esta é a primeira verdade que Paulo pontua. Deus conheceu você de antemão. A segunda verdade que Paulo destaca nesse texto. É a predestinação. Olha comigo o verso 30. E aos que Deus predestinou. Isso significa que. Não foi você quem escolheu a Deus. Foi Deus quem escolheu você. Não foi você quem amou a Deus primeiro. E então Deus passou a amar você. Não. Deus amou você primeiro. E então você passou a amá-lo. De tal maneira que o seu amor por Deus. É o refluxo do fluxo do amor de Deus por você. Esta escolha divina. É incondicional. Deus não escolheu você. Porque viu em você. Virtudes. Obras. Predicados morais. Deus escolheu você. Apesar de você. Essa escolha não foi no tempo. Ela é eterna. Ele nos escolheu em Cristo. Antes da fundação do mundo. Deus não predestinou você. Porque previu que você ia crer. Não. A fé não é a causa da eleição. A fé é a consequência da eleição. Você creu. Porque foi eleito. E não foi eleito porque creu. Está escrito em Atos 13 e 48. Todos quantos foram destinados para a vida eterna. Creram. Mas Deus predestinou você. Não para você viver uma vida qualquer. Ele predestinou você para você ser santo e irrepreensível perante ele em amor. Esta é uma verdade gloriosa. Deus nos conheceu de antemão. E Deus nos predestinou para sermos conformes a imagem do seu filho. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. A terceira declaração gloriosa desse texto. Não apenas o conhecimento prévio de Deus. Não apenas a predestinação. Mas agora o chamado de Deus. Olha o verso 30. E aos que predestinou. A esses também chamou. Aqui está o que nós chamamos de vocação. Ou de graça irresistível. E Jesus Cristo deixou isso claro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. E ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Você sabe que há dois chamados. Um chamado externo. E um chamado interno. Um chamado dirigido aos ouvidos. E um chamado dirigido ao coração. No momento em que aquele que foi escolhido por Deus. Ouve a voz do pastor. O evangelho. Deus vai lá e tira o tampão. Dos seus ouvidos. Tira a venda dos seus olhos. Deus vai lá e tira o seu coração de pedra. E lhe dá um coração de carne. O próprio Deus coloca em você. O arrependimento para a vida. E lhe dá a fé salvadora. De tal maneira que é Ele mesmo quem opera em nós. Tanto querer quanto realizar. Isto é uma obra milagrosa da graça. Ele chama. E chama irresistivelmente. Eu acho que cada um de nós. Se pudesse contar a história da sua conversão. Teríamos aqui. Muitas histórias belíssimas. Da forma como Deus chama. Eu tenho um colega de turma de seminário. Que era um moço devasso. E ele voltava de madrugada. De uma balada. Bêbado. Drogado. E ele está voltando pelas ruas. Cambaleando. E encontra um folheto sujo. Rasgado. E ele pega esse folheto. Bêbado e drogado que estava. E quando ele lê o folheto. Parece que as letras saltaram do papel. Enrugado e sujo. E aquela mensagem entrou no seu coração. Com grande graça e poder. E ali ele foi convertido. As pessoas escutam a voz de Deus. Na rua. No hospital. Num campo de futebol. Num aboate. Numa balada. Ou num templo. Ou num leito de CTI. E quando eles escutam essa voz. Esta voz é poderosa. Esta voz é irresistível. É o chamado do divino pastor. É o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu já contei aqui nesta igreja. Um fato. Que aconteceu no meu ministério. Que me marcou muito. Eu estava no meu gabinete pastoral. Lá em Vitória. E era uma segunda-feira. Quando um senhor bateu a porta. E disse. Se eu posso falar com o senhor. Eu disse. Claro que o senhor pode. E ele me disse assim. Eu estive ontem à noite aqui na igreja. No culto. Falei. Que bom. O senhor é sempre bem-vindo aqui. E ele me disse assim. Mas eu não vim participar do culto não. Falei. Mas então. O que o senhor veio fazer? Ele me respondeu. Eu era um traficante. E ontem. Eu vim aqui roubar um carro. Os carros ficavam estacionados. Na calçada. Em frente ao templo. E eu disse. Mas o que aconteceu com o senhor? Ele me disse. Enquanto eu estava olhando os carros. Sabendo. Olhando que carro que eu levaria. Eu escutei uma música. Que brota do templo. E eu fui atraído. Irresistivelmente. Por essa música. E do jeito que eu estava. Com o meu revólver. 38 na cintura. Eu entrei. E quando eu entrei. A palavra de Deus. Foi tão poderosa. No meu coração. Que aquilo me nocauteou. E eu comecei a chorar. Tomado de convicção de pecado. E eu saí correndo. E chorando para casa. E a minha mulher me perguntou. O que aconteceu com você? Alguém te feriu? Alguém te machucou? Eu respondi para ela. Ontem à noite. Não mulher. Aquele homem. Que você conhecia. Morreu. Agora eu sou a nova criatura. Jesus mudou a minha vida. Jesus me libertou. Jesus me transformou. Eu conheci o evangelho. Libertador. E da graça do Senhor Jesus. Deus chama. E chama. Irresistivelmente. Mas há aqui uma quarta verdade. Nesse texto. A quarta declaração. Que é. A justificação. O verso 30 prossegue e diz. E aos que chamou. A esses também. Justificou. A justificação é o coração da Bíblia. É a essência do Evangelho. A justificação é um ato. Legal. Jurídico. Forense de Deus. Não acontece dentro de você. Acontece lá no tribunal. No momento em que você crê. Deus. Declara. Você que é injusto. Justo. Porque a justiça do justo. É imputada em você. Injusto. No momento em que você crê em Jesus. Então Deus diz o seguinte. O meu filho. O seu substituto. O seu fiador. O seu representante. Foi a cruz. E eu coloquei no meu filho. Todos os seus pecados. Todas as suas iniquidades. Toda a sua dívida. E quando o meu filho estava lá na cruz. Ele pegou esse escrito de dívida. Que era contra você. Os seus pecados. As suas mazelas. As suas misérias. Tudo isso. Ele levou sobre si. No madeiro. Sobre o seu corpo. E então. Quando ele estava lá na cruz. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição. E naquele momento. A lei exigiu que ele morresse. E quando ele morreu. Ele morreu pelos seus pecados. E pagou a sua dívida. De tal maneira que você. Quando crê nele agora. Você está quito com a lei de Deus. Você está quito com a justiça de Deus. Você é declarado. Justificado. Na presença de Deus. Isso é um ato único. Irrepetível. E não tem graus. Não há nenhuma pessoa mais justificada do que outra. No momento que você crê em Jesus. Você está tão justificado. Como aquele que tem cinquenta anos de vida cristã. Mas agora Paulo vai falar. A quinta verdade gloriosa. Sim. A quinta declaração do evangelho. Que é a glorificação. O verso 30 diz. E aos que justificou. A esses Deus também. Glorificou. Eu chamo a sua atenção por um fato. Historicamente. Nós não estamos glorificados ainda. Nós estamos num corpo. Corruptível. Imortal. Ficamos velhos. Ficamos cansados. Ficamos doentes. E às vezes até caquéticos. Portanto. Nós estamos ainda num corpo que se corrompe. Que se enfraquece. Mas esta verdade da glorificação. É tão segura. E tão inabalável. E tão imutável. Que quando Paulo vai escrever. Ele não comete um cochilo gramatical. Nem um equívoco doutrinário. Ele coloca como um fato consumado. Por isso. Vira verbo. E verbo no pretérito perfeito. Aos que Deus justificou. A esses Deus também. Glorificou. Sabe o que significa isso? Você que creu em Jesus. Jamais. Corre o risco de perder a sua salvação. Quem assegura a sua salvação. É o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou. Todo aquele que vem a mim. Todo aquele que vem a mim. Eu jamais o lançarei fora. Foi Jesus quem disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então na mente de Deus. E nos decretos de Deus. Você que crê em Jesus. Já está no céu. Ninguém pode tirar de você. Esse privilégio. A salvação está garantida. E garantida por causa. Do caráter de Deus. Da promessa de Deus. E da fidelidade de Deus. Mas agora. Diante dessas. Cinco declarações do cristianismo. Da fé cristã. Paulo faz. Cinco perguntas retóricas. Para reforçar. Essas mesmas verdades. Primeira. Pergunta. Se Deus é por nós. Quem será contra nós. Notem a pergunta dele. Ele não pergunta. Quem é contra nós. Porque o inferno todo. Se levantaria. Essa não é a pergunta. Quem é contra nós. A pergunta é. Se Deus é por nós. E Deus é o todo poderoso. Então você e Deus. São maioria absoluta. Ninguém pode deter você. Ninguém pode parar você. Ninguém pode destruir você. Se o todo poderoso. Deus é o seu escudo. E é o seu protetor. Se Deus é por nós. Quem será contra nós. Nossa vitória está garantida. Somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Segunda pergunta retórica. Versículo 32. Aquele que não poupou. Seu próprio filho. Antes por todos nós. O entregou. Porventura não nos dará. Graciosamente com ele. Todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui? Está usando uma lógica simples. A lógica do maior para o menor. Se Deus não nos deu o maior. O melhor. Que é o seu filho. Você acha que agora. Não nos dará o menor. Nos assistindo até o fim. Quando Miguel Angelo estava. Trabalhando no mármore. Cinzelando as suas grandes obras. E que obras. Davi. Pietá. Dizem os historiadores. Que ele só concluiu. Que ele só concluiu. Quatorze dessas obras. Que começou a fazer. Alguns ele só começou a trabalhar no mármore. E deixou a obra bruta para lá. Desistiu. Eu quero dizer para você. Que Deus não é como Miguel Angelo. Deus não começa uma obra. E larga a obra no meio do caminho. Diz Paulo em Filipenses 1.6. Aquele que começou a fazer boa obra em vós. Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não desiste de você. Deus não abre mão da sua vida. Deus não larga você no meio do caminho. Deus não começa a obra da salvação em você. E abandona a obra. Ele vai concluir essa obra. Para aquele que nos deu o melhor. Agora vai nos acompanhar até o final. Terceira pergunta retórica. Confira comigo. No verso de número 33. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Aqui é uma linguagem jurídica. E talvez nós pudéssemos trazer a nossa memória. As instâncias de poder. Ou de decisões dos tribunais. Tem a primeira instância. Tem a segunda instância. Tem a terceira instância. Tem a quarta instância. E quando chega na quarta. Não tem mais apelação. Porque já ultimou todas as formas de apelação. O que Paulo está dizendo. É que ninguém pode acusar você. E prevalecer na acusação contra você. Porque o tribunal que já definiu que você está salvo. É o supremo pretório divino. O que Paulo está dizendo. É que o supremo juiz. É quem declara você justificado. Então não prospera a acusação contra você. É impossível que prevaleça a acusação contra você. Se você está em Cristo. Você está guardado. Você está protegido. Você está assegurado. Eternamente. Louvado seja o Senhor. Quarta pergunta retórica. Confira comigo no versículo 30 e 4. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes quem ressuscitou. O qual está à destra de Deus. E também intercede por nós. Aqui está a base legal. Da segurança. O que Paulo está dizendo aqui. É que a nossa salvação está assegurada. Porque Deus é justo. Deus não pune o mesmo crime duas vezes. Se Jesus Cristo. O nosso representante fiador. Tomou sobre si. E levou sobre si os nossos pecados. No seu corpo. No madeiro. Se Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Se Deus puniu no seu filho. Os meus e os seus pecados. Porque agradou a Deus moer o seu filho. Porque Deus lança sobre ele os nossos pecados. E pune nele. Para não punirem em mim. Se Cristo morreu pelos nossos pecados. E ressuscitou para a nossa justificação. Então nós temos uma base legal. Segura. Da nossa salvação. Não há como a sua salvação ser afetada. A sua salvação ser retirada. A sua salvação ser anulada. Porque Deus é justo. Ele puniu o seu filho no seu lugar. Jesus não morreu como um mártir. Jesus não morreu porque fracassou diante do poder de Roma. Jesus morreu vicariamente. Em outras palavras. Substitutivamente. Ele morreu no seu lugar. Pelos seus pecados. Mas ele não só morreu. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Para a nossa justificação. Quando ele ressuscita. Ele está dizendo. A obra que ele fez na cruz. Valeu. Valeu. Não foi uma obra qualquer. Foi confirmada. Selada por Deus. Como uma obra eficaz. E mais. Embora hoje. Ainda continuemos a pecar. Não mais no sentido condenatório. Mas agora como filhos. Perdendo a comunhão com Deus. E a alegria da salvação. Não perdemos a salvação. Mas perdemos a alegria. Diz o texto. Que ele está à destra de Deus. Como nosso grande sumo sacerdote. Como advogado justo. Para interceder por nós. De tal maneira. Que quando você pecar agora. E o seu coração se entristecer. O Espírito Santo de Deus ficar triste. E a comunhão com Deus perder-se. E a alegria da salvação for embora. Recorra ao sumo sacerdote. Corra para os braços dele. Converse com ele. Porque ele é fiel. Para socorrer você. Ele é poderoso. Para resgatar você. Ele é poderoso. Para perdoar você. Ele é poderoso. Para restituir a você. A alegria da salvação. Quinta pergunta. Retórica. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Notem que agora a pergunta. É existencial. Agora está olhando para os problemas da vida. Na época em que havia tanta perseguição. Onde os cristãos estavam. Sendo martirizados. Perseguidos. Presos. Seus bens confiscados. Ele está perguntando. Mas e se surge um problema? Se vir uma perseguição? E se vier um martírio? E se a tempestade se avolumar? E se você enfrentar uma situação extrema. De seus bens ser tirados de você. E você passar necessidades. Passar fome. Se você não tiver dinheiro para comprar sequer roupa. Para cobrir o seu corpo. E se você ficar com a despensa vazia. Com a geladeira vazia. Com a geladeira vazia. Sem dinheiro para ir no supermercado. Comprar comida. Se acontecer as piores situações com você. Será que você vai perder a salvação? Será que você vai se surgir contra Deus? Será que você vai perder a fé? Será que você vai negar a sua fé? E negar o seu Deus? E Paulo responde. Não, 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 não. Por meio de todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. E eu estou certo. De que nem a morte. E nem a vida. E nem anjos. E nem principados. E nem poderes. E nem altura. E nem profundidade. Nem qualquer outra criatura. Poderá separar-nos do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Bendito seja Deus. Estamos seguros. Nos braços daquele que é incomparável. E que é eterno. E que é imutável. Glória a Deus. Por tão grande salvação. E por segurança tão inabalável. Que o Senhor nos abençoe.